Se o medo e a cobrança Tiram minha esperança Tento me lembrar De tudo que vivi E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar